Vem me ver cantando Pensa que todo tempo foi só alegria E que nessa vida eu nunca tive motivos pra chorar Quem me vê cantando nunca imagina Que passei noites escuras Pensa que minha vida foi viver feliz E só cantar Mas não foi bem assim O deserto atravessei Os pés doendo pelas furadas Nos espinhos E quantas vezes eu gritei Porque a dor não suportei Deus, eu vou morrer neste caminho Mas quando eu pensava que estava só O todo poderoso aparecia Renovava as promessas E me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto me dizia Lembra da nuvem de dia, fui eu Lembra da coluna de fogo, fui eu Eu fiz pedra, jorra, água pra você beber Lembra do maná do céu, fui eu Lembra do caminho no meio do mar Canta, pois sou eu quem cuido de você Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoo lá do será Eu vou, eu vou, exalto o milho Papato e honro, dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu faço abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Aleluia, Jesus! Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter E se te acusar, eu defendo você Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá Onde pisar teu pé, abençoo lá do será Eu dou, eu tomo, exalto o milho Abato e honro, dou e tiro Tenho, faço, mando, posso Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu faço viver Eu posso exaltar, eu faço abater E se eu quero te abençoar Quem vai contender? Eu sou Legenda Adriana Zanotto